Olha aí pessoal, devido ao calor excessivo, vai ser necessária a instalação de um ventilador aqui nessa área. Olha a perda. A gente teve devido ao calor, olha o tamanho das matrizes que morreram por calor. Isso aqui é triste de mostrar. Vamos colocar esse ventilador aqui. Estamos fazendo aqui uma adaptação para a instalação do ventilador. Às vezes por causa de uma bobeira, de uma situação fatídica, a gente age com muita velocidade para resolver o problema. Olha só, a água aqui está até meio cansada, devido ao calor. Aqui é alto, você pode ver que ainda é alto, duas gaiolas, bem arejadas, mas mesmo assim o calor está machucando. Então vamos pegar aqui e fazer a instalação desse ventilador do tamanho da matriz. Olha só. São aves que estão muito pesadas, são muito pesadas. E uma situação como essa, o tamanho dos ovos das aves, uma situação como essa, como calor, faz com que a gente percava. Hoje a gente perdeu três matrizes devido ao calor exacerbado que deu e a gente não pode deixar isso acontecer. Então corri na cidade, comprei um ventilador para pegar e instalar aqui para elas, que a partir de amanhã isso não acontece mais. Aí pessoal, estamos de volta já de manhã cedo. Agora, já com o ventilador instalado. E olha só as aves como estão. São muito mais tranquilas, muito mais calmas. São muito mais refrescados. Aqui tem um ventilador que tem um regulador de potência, para trabalhar na potência 2. que está bem forte. Está vendo? Grade ferro. Tem uma adaptação aqui, colocamos ele aqui. Ele tem a potência número 1, que é um pouco mais fraca. E tem a 3, que é o trem sapinha com pressão. A gente vai fazer essa instalação, porque o calor estava muito grande. Olha aí. As aves estão bem mais frescas agora. Algumas aves estão mais assim, porque essas aqui são aves novas, vieram agora para a gaiola, então adaptando. São todas as aves novas. Aumentando aqui a quantidade de aves canela na nossa criação. Está vendo? Uma seleção de aves canela. Tentando limpar mais a coloração branca. Entendeu? Todo um trabalho de seleção nossa. As golden, que você já conhece, são bem marcadas as cores. As flocos, então, nem se fala. São bem características. Não são aquelas aves misturadas. As pardas são as joias, né? Todas muito bem feitas. E a gente está aí agora. Fizemos a inserção desse ventilador. Vamos colocar mais depois. A intenção é colocar um ventilador em cada pilastra dessa. Tirar daqui e botar um em cada pilastra. Vamos ver como vai ficar. E depois, posteriormente, botar um ventilador lá no fundo ali. Para ficar para as três baia do fundo. E outro do outro lado, para as três baia do fundo. A baia da frente, como ela tem piquete. E ela é mais arejada. Possivelmente, eu não colocarei. Entendeu? Colocarei lá dentro do pimpiro. Então, olha aí como está ficando. Para vocês perguntar quanto custa um ventilador desse. Esse aqui é um ventilador bivolt. Esse aqui custou R$300. É um ventilador de 60 centímetros. Ele tem bem já com esse controlador. É só pegar, instalar e ligar na tomada. E funciona. E foi esse valor. R$300. Mas, em prol do bem-estar das aves, vale o investimento. É necessário. Entendeu? Porque o calor é algo que não dá trégua na minha região. Então, a gente precisa fazer um trabalho bem feito para pegar e ter aves saudáveis e aves confortáveis. Porque é difícil. É difícil porque aqui é muito quente. A gente vai pegar, desadensar um pouco essas gaiolas. Pode ver que está com três fêmeas e dois machos. Nossas gaiolas. A gente quer deixar no máximo um casal em cada baia dessa. No máximo um casal. Nas japonesas eu já mudei. Botei aqui três fêmeas e um macho. E as gigantes eu quero deixar só um casal por gaiola. Por célula. Entendeu? Cada gaiola divisória dessa. Então, tem que botar os bebedouros lá em cima ainda. Não botei porque eu quero colocar os bebedouros tipo copinho aqui em cima. Para ser um modelo diferente. Estou esperando chegar uns bebedouros que eu quero instalar. E também vai ser um modelo que a gente quer pegar e disponibilizar para vocês. Então, eu quero testar dessa forma. Mas está aí, ó. As aves agora bem mais confortáveis. Bem mais tranquilas. E agora está cedo. E mesmo assim eu já liguei o ventilador porque o calor está quente. Os machos cruzando. Os canas fêmeas. Isso ontem nem estava acontecendo. As aves estavam todas apáticas devido ao calor. Essas aves aqui, ó. Foram colocadas aqui. Colocadas aqui recentemente. Então, pode ver que elas estão mais sentidas. São mais jovens, ó. Não estão nem com postura ainda. São aves mais novas. Estão adaptando ainda a gaiola. Agora, as que já estão aqui há mais tempo, ó. Pode ver que já estão bem mais... Mais agitadas. Vou deixar na potência o número 2 porque está cedo. Mas a gente vai pegar e vai manter ele ligado durante todo o período do dia. A projeção de consumo desse ventilador está em torno de 3.3 kWh. Então, aparentemente não é algo que vai dar um custo tão alto. Mas a economia, o custo que ele tem, a gente paga evitando esse prejuízo. Ontem a gente perdeu 4 matrizes. Que tranquilamente, levando em consideração o valor genético dessas aves. Levando em consideração o valor genético dessas aves. A gente perdeu tranquilamente ontem mais de 200 reais. Então, o ventilador custou 300. Vai consumir 3.3 kWh. Mês. E então, vale a pena o investimento. Entendeu? E só ontem, né? Mas que no total a gente perdeu umas 10 aves. Devido ao calor excessivo. Então, é algo que na minha região, quando eu chego nesse período, é necessário. Onde a gente está hoje, né? Que é um centro urbano. Pouca ventilação. Porque é tudo rodeado de casa. Lá na roça eu não tinha problema com a ave morrer por calor. Porque o meu galpão ficava em meia árvore e tudo mais. Então, era bem mais tranquilo. E era bem mais baixo o galpão. Hoje, a estrutura é bem mais alta. Pode jogar a altura disso aqui. Lá atrás dá 3 metros. E aqui na frente dá 2,40 metros. 2,5 metros de altura. E mesmo assim, tem essa incidência de calor. Entendeu? E aqui, a gente olha. Isso aqui é satisfatório. Olha o tamanho da cordona branca. Bem limpa já. Aquele ali possivelmente é um macho que é produtor, se eu não me engano. Um macho muito grande. Uma ave muito grande. E bem despigmentado das colorações adjacentes. Vamos fazer cruzamentos com aves mais limpas. A fim de limpar todas as cordonas 100% branquinhas. Essa é a nossa meta. Para ter o melhor resultado. A melhor qualidade para entregar para vocês. Aqui tem algumas aves flops. E alguns machos flops também. Que estão ali separados. Que também são bem difíceis de fazer. Beleza? Gostou do vídeo? Gostou da ideia? Ali, olha. Estão me deixando de 3,34 quilowatis. Horas, mês. Consistência energética. Tipo, ah, 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 ah. Entendeu? Ventilador novo. Fizemos a instalação dele. E agora é colher os frutos de um bom maneiro. Vou ter que comprar mais uns 6 ventiladores. Tudo que eu estou contabilizando. Só que dentro do galpão, nos cordonas, vão ser uns 4 ventiladores. Olha os machos no cruz. O ovo aqui sai galado, gente. Sai galado. Isso aí não dá para negar. O ovo aqui sai galado. Entendeu? Vamos comprar um plano. Até aqui. Só que dentro eu acho que é 4 ventiladores. Lá dentro é mais uns 3. Então, ou 3 aqui dentro. Deixa eu pensar. Botar um nessa coluna aqui. Aí ele pega esse leque daqui. Até aqui assim, eu acho. É. Até aqui, mais ou menos. Se eu botar nessa pilastra. Aí eu não coloco nessa. Coloco nessa pilastra aqui. Ele pega um leque mais ou menos aqui. Até aqui. E na última eu não colocarei. Porque aqui é a área de recria. Vai ser gaiola para recria. Então, não tem necessidade. Porque o ambiente tem que ser quente mesmo. Então, se vai ser dividido. Talvez eu coloque nessas 2 pilastras do meio. 2 ventiladores aqui. É. 3 ventiladores. 1 ali. E 1 em cada pilastra dessa. É isso mesmo. 3 ventiladores aqui dentro. E 3 ventiladores do lado de lá. Entendeu? Então, já vamos planejando o bolso aí. Vai ser 6 ventiladores. A 300 reais. 1800 conto só de ventilador. Fora 2 exaustores. 2 exaustores que a gente vai pegar e colocar também. Exaustor que a gente vai colocar na... Na ala lá de dentro. Que é necessário. Vou plantar mais feijão guandu aqui. Para melhorar a eficiência térmica dessas baias. Plantar do lado de lá. E é isso aí. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse? Deixa o dedo no like. Se inscreve. A gente vai estar trazendo mais conteúdos para vocês. Meu nome é Tais Pessoas. E sou o mais do vídeo do canal. Valeu. Falou. Tchau.